Começa agora o seu programa de variedades na TV Bandeirantes. Estilos variados, móveis sob medida, modulados, planejados ou pronta entrega. Tudo o que você pensar em móveis e decorações você só encontra aqui na Rio Decor. Não esqueça, promoção especial com descontos de 30, 40 e até 50%. Rio Decor, a sua melhor opção em móveis e decorações. Rio Decor. Venha conferir de perto. O Rio Decor está de cara nova. São mais de 200 lojas de móveis diretamente da fábrica e com os melhores preços do Brasil esperando por você. Qualidade, sofisticação e principalmente bom preço, onde você encontra? Aqui no Rio Decor. Porque só quem tem mais de 25 anos pode oferecer isso. Olha, vai por mim, hein? Não compre móveis sem antes visitar um dos 5 endereços. Inclusive o mais novo, o Rio Decor Premium, que fica no Via Parque. Pensou em móveis? Pensou em Rio Decor. Rio Decor. O mundo de móveis pra você. Olá, estamos aqui diretamente de Campo Grande, no West Shopping, para mais um grande sucesso da Rio Decor. O mundo de móveis pra você. Estamos aqui com a Liana, da Quartos Home, que veio de rua e agora tá vindo pro shopping. A gente gostaria de saber, Liana, por que essa mudança? Então, pela proposta nova do shopping, né? Que abriu um espaço novo, né? Reinaugurando com uma nova proposta. E eu pensei assim, vou fazer uma coisa diferenciada também. Então, eu gostei nas cores, no diferencial que na loja não tem, né? Pra vender, que são os adornos. Como eu tenho três filhos e gosto muito dessa coisa de menina, de quartinho, de cor, aí eu fiz os planejados, tive parcerias também, muitas ajudas com a Nova Design, projetistas que me ajudaram, que foi a Beth, a Stephanie, a gente não pode deixar de falar. E foi todo um conjunto, né? Na verdade, foi uma obra que todo mundo sonhou, o mesmo sonho. Foi muito bacana, eu tô muito feliz de estar aqui. Então, são pra todas as idades a sua loja ou só atinge a adolescência? Não, aqui o design é aberto pra todos. A gente tá aqui pra escutar todo mundo, ajudar, auxiliar. A gente não quer vender errado. A gente quer vender certo, seja o público que for. Então, na Quartos do Home, se você procura cores, é aqui mesmo, na Rio Decor West Shopping Campo Grande. E andando pelas lojas da Rio Decor em Campo Grande, no West Shopping, encontramos o Alexandre, da Personare, que vai contar um pouquinho do conceito da loja pra gente. É isso aí. A loja Personare vem trazendo pra você qualidade, decoração e preços inacreditavelmente baixos. Você não pode deixar de conhecer a loja Personare Interiores aqui na loja da Rio Decor em Campo Grande. Venham conferir, você não pode deixar de conhecer. Móveis contemporâneos com qualidade, móveis modernizados, nós temos tudo pra sua casa, com qualidade e preço que ninguém, ninguém em Campo Grande consegue combater. Lojas Personare, decorando pra você com qualidade cada vez melhor. Então, estamos aqui na loja Personare, em Campo Grande, esperando por vocês, né, Alexandre? É isso aí. Venham conferir. Vem pra cá. Estamos aqui com a Dina, da loja Contacto de Interiores, que vai contar pra gente um pouquinho dessa loja inovadora e do conceito dela. Nosso conceito é atender todos os clientes de todas as classes, tá? A, B, C, fazendo com preços para todos os níveis de mercadoria, tanto apartamentos de 50 metros a 300 metros quadrados, seja lá qual for, pode vir, nós atendemos da melhor forma possível. Então, de qualquer jeito, pode vir na sua loja que vai ser muito bem recebido. Preço, qualidade, é tudo com você, May? Principalmente os preços, tá? Pode ficar tranquilo. E isso que é convite, então. Então, espero vocês aqui no West Shopping de Campo Grande. Estou aqui com o Sérgio, da Contemporânea Decorações, que vai nos contar o diferencial dessa loja. Então, o nosso diferencial vem seguido de muitas coisas. Primeira coisa, preço. Nosso preço são ótimos, tá? Nós estamos pegando um estoque da nossa outra loja, então nossos preços estão muito bons. Nossos distribuidores também são muito bons. Nós trabalhamos com a Bianchi, com a Primos. E nós temos sempre uma ótima assistência para todos os clientes. Pode vir que nós trabalhamos com projetos, nós trabalhamos com peças em avulso, adornos, decorações em geral. E vocês serão muito bem recebidos na nossa loja. E o designer, como funciona aqui? Muito diversificado? Então, a gente procura caracterizar o ambiente pelo gosto do cliente, na verdade, né? Porque o cliente tem gostos muito específicos. Então, a gente procura informações do cliente para a gente montar um projeto, para a gente aconselhar uma peça. Então, é sempre muito na base da informação. Estamos aqui com a Naira Figueira, arquiteta do Grupo Rio Decor, que vai nos contar qual é o conceito dessa expansão aqui de Campo Grande. Bom, a maior ideia da gente era realmente aumentar o espaço e trazer mais lojistas para o público de Campo Grande. Os outros do Rio Decor têm muito mais lojas. Então, nós queríamos fazer o mesmo conceito, trazer mais lojas, grupar mais lojistas e coisas diferenciadas. Então, nós tínhamos 13 lojas, fizemos uma expansão para mais 18. E aqui a proposta está bem diferenciada. Tem lojas que, eu não sei se vocês já rodaram tudo, lojas que têm um design muito diferente e bem arrojado. E, como sempre, o Rio Decor, misturando obra de arte, móveis e uma coisa mais sofisticada. E os clientes estão bem satisfeitos e estão vindo para cá direto. Então, obras de arte e móveis mesclados a gente só encontra na Rio Decor. Agora você pode conferir aqui em Campo Grande, no West Shopping, não é, Naira? É. Estamos aqui na Rio Decor do West Shopping Campo Grande, com uma inovação, colchões Botafogo. E eu vou conversar agora com a Milton e depois com o Carlos. A Milton vai contar para mim qual é a tecnologia, qual é o diferencial do colchões Botafogo. Bom, colchões Botafogo tem como diferencial principalmente as marcas. Hoje, no Rio de Janeiro ou no Brasil, três marcas muito importantes. Que é a Simus EP da Flex, que é a campeã de venda hoje na Europa, sem dúvida nenhuma. A Tempor e a Siri, que é a marca hoje líder mundial, a que mais vende colchões no mundo. E, além disso, nós temos a Simus dos Estados Unidos com a tecnologia Beauty Rest, que é a tecnologia de molas ensacadas. Além de camas ajustáveis e poltronas, poltronas tipo poltrona do papai. Essa é a tecnologia que o Botafogo traz de novidade hoje para Campo Grande. Nós esperamos um sucesso realmente que nós estamos vendo hoje. E eu gostaria de saber de você, Carlos, por que trazer colchões Botafogo aqui dentro de Campo Grande? Ó, essa pergunta me torna... fica muito fácil para mim responder. O senhor Milton já falou, são marcas centenárias, marcas que estão em 150 países. Hoje, são produtos que se diferem no segmento de colchões. E eu que morava na Baixada, estou vindo para a Zona Oeste, acreditando nesse produto que tem esse diferencial. São produtos inovadores, com excelente qualidade para atender esse público aqui de Campo Grande. Então agora vocês podem encontrar também colchões Botafogo no Oeste Shopping de Campo Grande. E eu estou aqui com o Panão e com o Beto, da PB Interiores. E o Panão vai contar para a gente o que fez ele transformar essa loja em um conceito. A nossa loja, a PB Interiores, nós trabalhamos tanto com o contemporâneo quanto com o moderno. O que é legal na PB Interiores? Aqui nós temos valores diversos, com várias classes que vocês podem vir aqui na PB Interiores, que nós vamos ter preço, qualidade e bom atendimento para vocês. E como funciona o prazo de entrega? É bom? Muito bom. Alguns produtos, inclusive, nós temos para pronta entrega. Vem para cá que vocês vão ver a qualidade de atendimento e rapidez na entrega. E por que trazer a PB Interiores aqui para Campo Grande? Nós acreditamos muito na Zona Oeste. Inclusive, nós tivemos uma grata surpresa com a Zona Oeste de Campo Grande. Porque os clientes viraram tipo uma família, tipo amigos mesmo. A maioria que compra, indica outros e vem outros. E a gente está felicíssimo de ter trazido a PB Interiores para Campo Grande. Então, qualidade, preço e ainda prazo de entrega é aqui na PB Interiores, no West Shopping de Campo Grande. Venha você também conferir os móveis da Rio Decor, aqui no West Shopping de Campo Grande. Eu tenho certeza que só falta você, hein? Rio Decor é a melhor escolha para quem está à procura de móveis e decoração. Aqui no Rio Decor, você encontra tudo o que há de mais moderno e confortável para dar aquela repaginada no seu lar. Venha conhecer as novidades que preparamos especialmente pra você. São mais de 200 lojas de móveis e decoração com os melhores preços do Brasil. Com opções de pagamento imbatíveis. Vai perder essa chance? Não compre móveis sem antes nos visitar. Você pode encontrar o Rio Decor em 5 endereços diferentes, incluindo o Shopping Via Parque. No Rio Decor, você conta com uma grande variedade de móveis exclusivos. É claro, da mais alta qualidade. Rio Decor, a maior rede de shoppings de móveis do Brasil. Há mais de 25 anos com você. Rio Decor, o mundo de móveis pra você. Bela Sala, mesa pérola 1,50m em madeira de reflorestamento laqueado com tampo, espelho e bronze. Acompanha oito cadeiras imperial com capitonei e tecido em veludo acetinado. De 5.990 por 5.390 em 10x sem juros. Home Mardi, 2,70m em madeira em buiá mel. E acabamento em laca preto acetinado, iluminação de LED. De 5.990 por 4.990 em 10x sem juros. Sofá Barcelona, 3,50m. Design italiano, 3 lugares. Confeccionado em diversas opções de tecido. Estofado com molas, tercintas italianas, espuma e fibra de silicone. De 3.490 por 2.990 em 10x sem juros. À vista com descontos especiais. Gabriela Design traz sofisticação e bom gosto. Sofá com ótima estrutura em molas, tercintas e corrediças tubular. Pilo top no assento e braços. Cores variadas. Pagamentos em 10x no cartão sem juros. Ou 1 mais 9 no cheque ou boleto. Apenas 2.990 parcelado. O pagamento à vista com 12% de desconto. Home medida 2,80 por 50. Estrutura em madeira com acabamento em laca preto. Temos várias medidas. Tom de madeira e laca. Preço promocional 3.790 reais parcelado. Mesa de 1,40 por 1,40 com vidro preto. Temos outras medidas e também no formato retangular. E variados tons de madeira e vidros como preto, branco e off-white. Cadeiras com tecido a escolher. Conjunto de mesa. 1,40 por 1,40 com 6 cadeiras. Por 3.990 reais parcelado. J. Loureiro Móveis. Loja de tradição. Estamos há 25 anos no mercado. Quarto solteiro sob medida com bicama baú. Armário com espelho e escrivaninha. Fabricamos sob medida com o seu ambiente. Tem armário de porta de correr Viana 9 gavetas com espuma e luminárias. 2,40 metros de largura por 2,48 metros de altura. 4.990 à vista ou em 10 vezes de 499. É muito mais barato comprar aqui no Rio Decor. Conheça a Espaço Clean e confira as nossas ofertas. Mesa de jantar com 6 cadeiras. Várias opções de medidas de 1,20 até 2,60 metros. Mais 50 opções de modelos de cadeiras. Estrutura em madeira maciça. Laca italiana em várias opções de cores. Várias cores de vidro. Uma larga opção de tecido para as cadeiras. A partir de 10 vezes de 569 ou 5 mil à vista. Sofá retrátil e reclinável. Top de linha com várias opções de medidas. De 1,80 de largura em diante. Multimolas. Toda a estrutura do assento em molas pocket. Ensacadas e costuradas individualmente. Possibilitando uma melhor adaptação do corpo. Maior estabilidade e durabilidade. Além das molas, nozac e percintas. Várias cores e tecidos. Todas as cores e medidas para pronta entrega. Catraca de reclinagem do encosto reforçada sem limite de posições. Estrutura toda em madeira de reflorestamento e mecanismos em aço a partir de 10 vezes de 339 reais. Com 2 metros e 50 centímetros de largura ou 3 mil reais à vista. Home modular. Lançamento design diferenciado e moderno com várias opções de medidas e cores. Possibilitando escolher vários modelos de módulos, gavetas e portas a partir de 10 vezes de 449 ou 4 mil à vista. Novara Design tem grandes ofertas para você. Para sua sala tem sofá. Esse aí com 2 metros e 50 centímetros de largura. Aberto 1 metro e 80. Temos em estoque. E a entrega sai em 7 dias úteis. Olha o preço aí. 2.990 em 10 vezes sem juros. Esse é um home com 2 metros e 20 centímetros com luminária dupla. 2.990 também em 10 vezes sem juros. A poltrona giratória com pés em alumínio. Aqui na Novara Design sai por 1.150 em 10 vezes sem juros. Novara Design tem sofá com 2 metros e 50 de largura. Aberto 1 metro e 80. 2.990 no preço à vista. Também em 10 vezes sem juros. Home com 2 metros apenas 2.260 em 10 vezes sem juros. Preço, qualidade e bom atendimento você só encontra na Novara. Mais de 250 lojas onde realmente você encontra tudo da indústria moveleira para a sua casa. Rafa Design. Mesa Sheldon, tampo redondo, 4 cadeiras em madeira. Diversas cores de tecido, 10 vezes de 259 reais. Essa oferta você só encontra no Rafa Design. O Rafa Design traz também. Poltrona com várias opções de cores. Apenas 10 vezes de 109 reais. Venha já conferir no Rafa Design. Aberto de segunda a domingo. Verifique nossos horários no site. Estilo Casa Móveis e Decoração. Traz para você sofá de 2 metros e 40 centímetros retrátil. Com vários tecidos no valor de 10 vezes de 299 reais no boleto bancário. Essa oferta você só encontra aqui. Na Estilo Casa Móveis e Design. E não para por aí. Essa mesa de jantar. Olha ela aí na tela. Mesa de jantar com 6 cadeiras. Estofadas. Acabamento em madeira. Tecidos. A sua escolha. No tamanho de 1,70 por 90 centímetros. Apenas 10 vezes de 284 reais no boleto bancário. Venha já conferir. Estilo Casa Móveis e Decoração. Mais uma loja com tudo de melhor para sua casa. Favorita. Credibilidade e garantia de fábrica. A maior indústria da América Latina. Única com capital aberto na Bolsa de Valores S.A. Grupo Decorando. Com 12 anos de atuação no segmento de decorações. Cozinha. Designer diferenciado com portas em laca ouro. Tem o poder de iluminar o ambiente com sofisticação e modernidade num só ambiente. Home Theater Clean na sua sala. Utilize o sistema maxi diferencial do ambiente favorita. Home Office. Ateliê. Criação e inspiração no showroom. Com espaço destinado para arquitetos e para você. Brinquedoteca. Alegria. Brincadeira. Com estilo e ousadia para os pequenos. Quarto Casal. Padrão Vicenza. Portas Argentato Bronze. E cabeceira estofada com sofisticação, aconchego e elegância ao ambiente. Os planejados da Favorita são personalizados conforme as dimensões do seu espaço e de acordo com seu perfil. Solução de projetos é com a Favorita. Araucárias Design. Conjunto de estofado em Capitoné. Com sofá 3 mais canto mais 2 lugares de van. E puff em chinile. Várias tonalidades. 10 vezes de 899. Mesa com tampa em cristal. 12 milímetros lapidado. 2,20 metros por 1,10. Com 8 cadeiras, sendo as cabeceiras poltronas com braços. 10 vezes de 4.680. As peças podem ser vendidas separadamente e também sob medida. Entregamos seus móveis de 5 a 10 dias. Fabricação própria. Personalité tem sofá em couro natural Natuzzi em 3 módulos reclináveis com acionamento elétrico em 2 cores para pronta entrega. O melhor preço do Rio de Janeiro. R$ 13.990 à vista em até 3 vezes 1 mais 2. Mesa de 6 cadeiras com base em madeira, tampo de laca para pronta entrega. À vista R$ 3.990 em até 3 vezes 1 mais 2. Rio Decor. Um mundo de móveis para você. É muito mais barato comprar aqui no Rio Decor. W Móveis. Sofá retrátil e reclinável com molas em sacadas. Conforto e qualidade em várias cores e medidas. Preços imbatíveis. Venha conferir. Rec Painel em madeira. Várias tonalidades. Venha conferir. Pagamentos em até 10 parcelas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Rec Painel com 2 metros e 2,20 metros. Consulte nosso site riodecor.com.br Compre onde se tem credibilidade. Eurocolchões, Veneza, molas em sacadas individualmente e tecido em jacuar de piquê de bambu na medida de casal padrão. De R$ 1.642 por R$ 1.232 em até 10 vezes sem juros nos cartões de Visa ou Master. Lion, molas vertical, molejo de hotelaria e tecido de jacuar de piquê de bambu na medida casal padrão. De R$ 1.523 por R$ 1.143 em 10 vezes sem juros nos cartões. Rio Decor. O melhor shopping de imóveis do Rio de Janeiro. New Modulados tem que ser no grupo MMGM. Três lojas lembrando a vocês o diferencial do grupo MMGM Unicasa. Quando você faz um projeto, uma compra, você sai daqui com o Unitalker. O que é o Unitalker? É um código de segurança. Casa completa. Continuamos a entregar com 24 horas quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home e banheiro por R$ 10.900. Entregamos em 24 horas. Grupo MMGM com 10 anos de garantia. Traga sua planta em uma das nossas três lojas. Conheça nosso site. Grupo MMGM.com.br Segurança, garantia e pós-venda é aqui. Não se deixe enganar por preços muito baixos. Faça orçamentos mais leves em consideração todo o nosso diferencial. Pesquise para que seu sonho não vire um pesadelo. Aqui no grupo MMGM, seu sonho será um sonho e verdade. My Home. A maior loja My Home no Rio de Janeiro. Grupo K1. É aqui na Rio Decor, na Rio Petrópolis. Maior. E a primeira loja. Aumentamos a loja que agora está com 150 metros quadrados. Tudo novo, toda a linha 2016. Você já consegue ver aqui na loja My Home e aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Fazemos parte também do grupo MMGM com 10 anos de garantia nos móveis da My Home. Porque confiamos no nosso produto. A linha My Home é muito grande. Possibilitando assim uma variedade de projetos com cores novas, lacas, vidros, profundidades, altura. Então, a linha cresceu muito. Assim, você poderá fazer o projeto do seu jeito. E também podemos dar sugestões de decoração. Quartos decorados com alguns adesivos. Quartos temáticos. Aqui na loja My Home no Rio Decor. Grupo MMGM. 10 anos de garantia. Falando com o dono. Profissionais treinados na fábrica. Tem que ser aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Bartzen. Falou Bartzen. É sinônimo de exclusividade. Projetos sob medida. 100% editáveis. Altura, largura, profundidade. O projeto que o arquiteto fez. Aqui é possível sem fazer de sua casa uma marcenaria. Loja de fábrica. Você não estará comprando no Manuel dos Móveis. Joaquim dos Móveis. Aqui a garantia é a de fábrica de 5 anos. E mais 5 anos de garantia do grupo MMGM. São 10 anos de garantia em qualquer uma das nossas 3 lojas. Então traga o seu orçamento na Bartzen. Rio Decor da Rio Petrópolis. Bartzen do Boulevard. Não deixe de nos consultar. Vem para Bartzen. Vem para o grupo MMGM. Conheça a Espaço Clean e confira as nossas ofertas. Mesa de jantar com 8 cadeiras. 2,20 por 1,10. Várias opções de medidas de 1,20 até 2,60. Mais de 50 opções de modelos de cadeiras. Estrutura em madeira maciça. Acabamento em lâminas de cinamomo. Laca italiana e várias opções de cores. Várias cores de vidro. Uma larga opção de tecido para cadeiras. Fale com um consultor de vendas para maiores informações. Home oficina dos móveis. 2,80 metros de largura. Com várias opções e medidas e cores. Fale com um consultor de vendas para maiores informações. Rio Decor. O mundo de móveis para você. Rio Decor. Venha conferir de perto. O Rio Decor está de cara nova. São mais de 200 lojas de móveis diretamente da fábrica e com os melhores preços do Brasil esperando por você. Qualidade, sofisticação e principalmente bom preço, onde você encontra? Aqui no Rio Decor. Porque só quem tem mais de 25 anos pode oferecer isso. Olha, vai por mim, hein? Não compre imóveis sem antes visitar um dos cinco endereços. Inclusive o mais novo, o Rio Decor Premium, que fica no Via Parque. Pensou em imóveis? Pensou em Rio Decor. Rio Decor. O mundo de móveis para você. Bom dia, pessoal do Papa Preço. Mais uma vez, Grupo MMGM. New, modulados, tem que ser no Grupo MMGM. Três lojas. Aqui onde a gente está gravando o Rio Decor, o Rio Petrópolis, Arena Parque e Solacap. Lembrando a vocês, diferenciais do Grupo MMGM, do Grupo Unicasa. Quando você faz um projeto aqui, você efetua a compra, você já sai com o Unitoken. O que é o Unitoken? É um código de segurança. Isso você não tem no Manuel dos Móveis, no Joaquim dos Móveis, no Pedrinho dos Móveis. Você não consegue rastrear o seu pedido, você não consegue saber como ele está. Então, é o Grupo Unicasa, Grupo MMGM, você tem uma garantia. Então, muito cuidado quando você for fazer o seu orçamento. Às vezes você vai achar um orçamento de... Uma loja deu 10 por 5. Muito cuidado, que amanhã ou depois você pode voltar lá e o Pedrinho dos Móveis, Joaquim e o Manuel, terem viajado e levado seus móveis juntos. Então, aqui, Grupo MMGM. New Móveis Planejados. Aqui você não corre esse risco. Você tem a garantia da fábrica, se sai com o Unitoken, não existe esse problema. Casa completa continua, entregando em 24 horas. Quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home e banheiro, 10,900. Entregando em 24 horas. Grupo MMGM, 10 anos de garantia. Traga sua planta nessas três lojas. Telefone. Pode entrar no nosso site também, www.grupommgm.com.br. Segurança, garantia, pós-venda é aqui. Não deixe de se enganar por preços muito baratos. Faça orçamentos, mas leve em consideração tudo isso que está sendo dito. Pesquise para você não acabar. O seu sonho virá pesadelo. Aqui no Grupo MMGM, o seu sonho vai virar um sonho de verdade. O forte da Fribolar é madeira. Mas aqui na Fribolar você também encontra tudo para a sua reforma, obra ou construção. Como peças para acabamento, ferragens, louças, tintas. E é importante lembrar que para uma madeira com qualidade, uma madeira nobre ou todo tipo de madeira que você vai precisar para fazer reformas, obras ou construções, você tem que vir aqui na Fibrolar, o maior estoque de madeiras do Rio de Janeiro. Portas, portais, janelas, MDF, compensados, tudo o tipo que você precisar. E com pronta entrega, o galpão aqui na Fibrolar encontra-se lotado. Você pode escolher o tipo de madeira que quiser, com confiança e garantia, na Fibrolar, é claro. E a Fibrolar divide em seis vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo por aí e não tenha mais dor de cabeça na hora de fazer a sua obra ou construção. Pensou em madeiras? Pensou. Fibrolar. Bom dia, pessoal do Papa Preço. Agora aqui na My Home, maior loja da My Home no Rio de Janeiro, Grupo K1, é aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Maior é a primeira loja. Primeira loja da My Home na Rio Decor, Rio Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Agora aumentamos a loja, 150 metros quadrados de loja. Tudo de novo, toda a linha nova, linha 2016, você já consegue ver aqui na loja da Rio Decor da Rio Petrópolis. Fazendo parte do grupo MMGM, também dando 10 anos de garantia nos móveis da My Home, porque a gente confia no produto. Agora a linha da My Home muito grande, qualquer variedade de projeto você consegue fazer. Entraram cores novas, lacas, vidros, profundidades, alturas. Então a linha cresceu muito e você consegue fazer um projeto do seu jeito aqui na My Home da Rio de Janeiro da Rio de Janeiro. A gente também vai dar sugestão de decoração, como vocês vão ver aí nas imagens, quartos decorados, com alguns adesivos, com alguns quartos temáticos. Então aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Pensou em My Home no Rio de Janeiro, quero comprar My Home. Tem que ser aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. A primeira, única, melhor, grupo MMGM. 10 anos de garantia, falando com o dono, profissionais treinados na fábrica. Tem que ser aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Vem pra cá. Bom dia pessoal do Papapreço, mais uma vez, Grupo MMGM aqui na Bartsen, Rio Decor Rio Petrópolis. Lembrando pra vocês três endereços, Rio Decor Rio Petrópolis, Rio Decor Boulevard e Solacap. Bartsen, falou Bartsen, anônimo de Bartsen, exclusividade. Projetos sob medida, totalmente editáveis. 100% editáveis, altura, largura, profundidade. Projeto que um arquiteto fez pra você aqui na Bartsen é possível, sem fazer da sua casa uma marcenaria. Loja de fábrica, tá? Você não tá comprando no Manuel dos Móveis, Joaquim dos Móveis. Aqui você tem garantia de fábrica. Garantia da fábrica de 5 anos, mais 5 do Grupo MMGM. 10 anos de garantia, comprando em qualquer uma de nossas lojas. Então, traga o seu orçamento. Aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis a gente tá gravando. Bartsen Boulevard ou Bartsen Solacap. Os telefones estão aí na tela. Não deixe de nos consultar. Vem pra Bartsen, vem pro Grupo MMGM. Por hoje é só. No próximo domingo, estaremos às 10 horas da manhã, aqui na Band. Quer assistir nossos programas? Entre agora no YouTube e acesse Papa Preço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.